Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades, eu sou o Simão Júnior e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a sua importação não vai ser autorizada, importação negada. E nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia porque isso está acontecendo cada vez em número maior, cada vez a frequência vem se tornando maior e nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre isso. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o que acontece? AliExpress, cada vez vem se tornando mais frequente o fenômeno, agora não tão fenômeno assim, importação não autorizada. Cada vez a gente vê isso acontecer mais frequentemente. E aí você escuta as mais devidas explicações, principalmente a AliExpress falando para você entrar em contato porque faltam suas informações. E aqui a gente vai desmistificar alguns acontecimentos. Primeira coisa que você tem que saber é que o sistema da AliExpress é igual ao sistema do Mercado Livre e igual ao sistema da Amazon. Quando o vendedor vai imprimir uma etiqueta lá, a etiqueta já sai com todas as suas informações. Então se você entrar agora lá no seu AliExpress e lá tiver todas as suas informações, é aquilo ali que vai sair. Então se tiver alguma demanda e eles falarem, ah, tá faltando alguma informação sua. Bom, então você já sabe que não são dados da plataforma, porque os seus dados, eles são aqueles que tem na plataforma e eles não vão mudar em um pedido. Eles são os mesmos do último pedido, do penúltimo, do antepenúltimo. Eles não simplesmente vão ser resetados sem nenhuma ação sua. Primeira conta que tem que ficar bem esclarecido aqui. Bom, o que que vem fazendo? Qual é o fenômeno que tá fazendo a importação cada vez tá dando mais negada aqui no Brasil? Nas lives a gente tem falado muito sobre isso, mas eu achei importante trazer isso pra vídeo. Até pra tentar, de alguma maneira, começar a alertar os vendedores. Você vai fazer uma compra, chega no seu vendedor e fala pra ele, ó, no Brasil não é aceito mais descrição genérica. Favor, descrever os itens de forma correta. Não adianta mais. A maioria dos vendedores, principalmente da AliExpress, estão tentando emplacar descrições que não condizem com a realidade. Descrições que não permitem que seja identificado o item. E aí eu vou colocar um nome aqui e se você tiver alguma dúvida, depois você pode ir no Google e faz uma busca sobre o que eu vou falar agora. IN-21-24 de 2021. Ah, volta. IN-21-24 de 2023. Instrução normativa 21-24 de 2023. Sobre o que ela fala. Essa instrução normativa, ela muda a descrição dos itens da importação. A descrição, ela tem que ser perfeita. Ela tem que ter plataforma, loja, os seus dados do remetente completo, marca do item que você comprou, modelo, cor, armazenamento, tudo o que tem no item específico que permita identificar. De repente, se falta alguma coisa, eu sempre gosto de citar o exemplo do microfone. Microfone é um DM-30 RGB Maono USB-C Cardioid. Aí o vendedor coloca lá só DM-30 RGB Maono. Não coloca USB-C Cardioid. Só do primeiro jeito. DM-30. DM-30 RGB Maono. Consegue identificar? Consegue. O fato de não estar escrito que ele é USB-C ou Cardioid. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Até porque ele não vai achar de outro tipo. Então, assim, na hora que o cara faz a busca, ele consegue bater informação e falar assim, não, é a mesma coisa. E isso permite identificar. Agora, por exemplo, uma motherboard, uma placa-mãe. Aí o cara coloca lá PCB. O cara que vai fiscalizar lá, ele não é um perito em codinomes, em codificações. E é simples PCB. Tipo assim, não permite identificar qual que é a marca. Não permite identificar qual que é o modelo. Não permite identificar quais são as capacidades. Então, assim, chegou lá, o cara olhou isso, importação não autorizada. Simples assim. Você está vendo o seu item. Ele é um código NL. É um código, às vezes, até NA. Ele chegou lá, bateu, deu importação não autorizada. Você não está entendendo por quê? Porque o vendedor teve muita preguiça na hora de colocar a descrição lá. Enquanto eles não aprenderem que, se ele não colocar a descrição correta, ele vai ficar pavendo frete à toa e perdendo dinheiro. Simples assim. O dinheiro está saindo do bolso dele. Então, assim, se você tem um item que é importante para você. Vou comprar nesse momento e aí tem um item lá que eu estou vendo. A gente já está no fim da importação e, tipo assim, é legal eu receber esse item. Chega lá na loja e fala assim. Ó, no meu país estão negando muita importação por causa de declaração do item. Então, por favor, colocar a descrição correta e avisa o vendedor. A maioria dos vendedores vai entender aquilo lá e vai colocar. E vai ter uns que é vagabundo que, mesmo você avisando, ele vai tentar passar desse jeito. Só que, assim, até você colocando o comentário, coloca o comentário e tira um print disso. Porque, na hora que der ruim, que a Aliexpress vier com essas conversinhas de que, ah, faltou informação, ah, precisa de alguma ação sua, ah, você foi super taxado, alguma coisa que depender de alguma ação sua, você vai lá, abre disputa e fala assim, ó, tá aqui o print, eu avisei que não era para fazer isso, tá aqui, ó, eu avisei antes. E, simples assim, você já se precavém. Só que esse tipo de coisa, você vai conversar, vai jogar lá na conversa com o vendedor, vai tirar um print para evitar que ele apague. E, assim, só para você ter uma ideia, grande parte das pessoas que têm mandado print aqui para o canal, ah, o meu item, ele deu importação não autorizada, ah, eu não sei porquê, os vagabundo não estão deixando passar nada, estão dificultando a importação. Eu comecei a falar para as pessoas, bom, tá bom, vamos ver o outro lado. Pede para o vendedor mandar uma descrição do que foi que ele mandou. Bingo. A hora que mandava, a gente olhava a descrição, a descrição não permitia identificar o que era. Então, a gente começou a perceber que não era tão culpa assim do correio, ainda que a gente entenda que, às vezes, eles têm uma certa parcela. Mas, quando o cara não consegue identificar o que é, é difícil. Como é que o cara vai bater a informação física com a informação fiscal se ele olha lá e não consegue identificar o que é? Tá lá, PCB, 49 dólares. O que diabos é um PCB? Aí, ele pega e fala para o cara de Curitiba. O cara de Curitiba olha lá e fala assim, Ah, que tá escrito que é uma placa-mãe, é... 20... 20... Uma... X99, V3... É... Tipo assim, como é que o cara vai saber se realmente é aquilo? Como que bate essas informações? Se aqui, na parte física, o vendedor não colocou uma descrição que permita bater os dados e fazer o confrontamento dos dados. Então, assim, o próprio vendedor, ele tá fazendo uma cagada nessa história aí. E aí, você pode, para se precaver, mandar uma mensagem e falar, ó, toma cuidado com essa declaração aqui, envia a declaração de maneira correta, para a gente não ter problema, já que eu já tô até pagando imposto, declara de maneira certa. Beleza? Espero que esse vídeo te ajude. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho. Sou o Simão Júnior, você está no JR Tech Curiosidades. Abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo!